Rapaziada, beleza com vocês? Mais um vídeo do Manu Capi e, graças a Deus, o novo Survival já tem data de lançamento. Vai ser dia 9 do 11, né? Vai ser depois do evento de Halloween que tá acontecendo no E-Festation D&Z, que é o modo Open Word. E como vocês podem ver, eu estou no Survival antigo ainda, porque aqui eu quero tá explicando algumas coisinhas do porquê esse Survival antigo, ele não vingou, né? Ele teve até um hype, muitos servidores lotados, porém, rapaziada, foi enjoando, foi ficando... foi enjoando, né? E foi simplesmente abandonando o jogo. Uma dessas, dessas, assim, causas, eu acho que foi a questão de gráfico, né? Você tá aqui no Clorado V1, ele sempre foi um Clorado... é neutro, né? Sem ser, assim, não tinha muitas cores, você podia desabilitar a sombra, tirar a sombra do jogo, você podia diminuir o mato, como vocês estão vendo aqui. Então, o cara que tinha uma visão de jogo, ele vinha um player passando nessa montanha, como vocês podem ver. E, mano, ficava fácil dele matar um player. O jogo foi perdendo a essência do Arzzy, né? Porque o Arzzy mesmo, você não conseguia tirar a sombra, o mato era muito alto, você não conseguia remover isso também. E, tipo, um player nessa distância aqui, ele deitado, você não conseguia ver ele. E aqui, nesse Survival antigo do New Z, que é o Clorado V1, não é o Clorado V2, é totalmente diferente. Isso foi uma das causas também. E a questão de loot, né? O loot aqui ficou... você encontrava muita... arma, você encontrava muito assalte, muito item. Muita gente também não gostava disso. E outras causas também, foi a questão de você ver um player com skin, que isso também, pra mim, não afeta em nada, mas muita gente também não gostava. Servidores privados também, você encontrava muito loot bom no servidor privado. Já já vou estar explicando sobre os novos servidores privados que vai ter nesse novo Survival. E agora vocês vão estar vendo, rapaziada, desse Survival, pro novo Survival que vai ser lançado. Olha a diferença do gráfico, sombra, o realismo dentro do jogo, a vivência do Arzzy dentro do mapa. Então, família, estou no Clorado V2, estou no novo Survival. Survival, e vocês já viram que há uma diferença muito grande, né? Principalmente na natureza, né? O mato, ele é alto, você não consegue desabilitar as sombras. Isso te ajuda e também te dificulta, né? Te ajuda a se proteger do oponente e também te dificulta, porque um cara pode estar vindo deitado e te matar e você nem vê ele. Eles resolveram colocar a sombra e deixar o mato alto pra ter a pegada do Arzzy, né? Porque no Arzzy original, no Infestation original, você não conseguia tirar essas duas opções. A sombra, ela sempre teve, ela sempre teve que funcionar nesse mapa, né? Agora você tirar a sombra, tirar a vegetação, tirar tudo, deixar tudo no LoL e você conseguir ver player tudo limpinho, isso ficou muito paia. Agora, então, pra quem é iniciante, você tem mais chance de chegar dentro de uma cidade, entrar dentro de uma cidade, né? E essa foi uma das causas que prejudicou muito. Muita rapaziada não gostou do colorado V1. Além do colorado V1 ser morto, né? Não ser colorido, ele sem sombra e você podendo diminuir tudo, tirar praticamente tudo, ele ficou muito paia. Já nesse novo Survival, né? Que é o colorado V2, o colorado V2 é totalmente diferente do colorado V1, tem essas duas opções que você não vai conseguir alterar. Sobre as questões de itens, né? Os itens, você não vai ver nenhuma arma nova ou sniper nova do Infestation DNU-Z. Você vai ter apenas os itens do Arzir original, como o Custom, o K-Style NVG, K-Style Helmet, essas coisas vai ter. Não vai ter o novo Heavy Armor, que era muito paia. Você podia craftar esses itens, né? O craft agora vai ser só esses itens aqui, ó, de medicamento ou uma granada, essas coisinhas básicas. Então, diminuíram muito essas coisas, tiraram, né? Esse tipo de craftar, né? De craftação aí. Você vai ter que ir na Safe Zone, guardar o Loot, que isso teria que ter, né? Você não vai conseguir teleportar de uma Safe Zone pra outra também. Zumbis. Não vai ter aqueles cachorros, não vai ter o Slice, essas informações no mapa aqui vai ser tudo alterada. Vai ser apenas os zumbis normais e o Super Zombie também. Vai ter apenas o Super Zombie e os zumbis normais. Estão ouvindo essas musiquinhas? Essas musiquinhas sempre vai ter quando você estiver chegando numa área que tenha muitos zumbis. Ou áreas grandes, né? Como Boulder City, Campo City e assim vai. Carros. Vai ter carro no servidor oficial. Os carros, eles... Você consegue destruir ele mais fácil, né? Com as rajadas de arma, dependendo da arma, explode ele muito fácil. E ele é um pouquinho difícil de encontrar, né? Ele é um pouquinho difícil de encontrar. Porque se você... Se fosse um jogo de você encontrar carro toda hora, ele ficava muito paia. Porque, pô, ia ser só player andando de carro pra lá e pra cá e matando o PVP ficar paia demais. Porém, foi diminuído, foi conversado sobre isso e é bem difícil você encontrar um carro. E quando você encontra também, ele pode estar um pouco destruído, tá? Reparem nisso. Itens também, você pode pegar uma Assault com pouca munição. Você pode também achar munições com pouca bala. Reparem nisso, tá, família? Outra coisa também é a questão de skins. Vai ter uma opção de skins, né? Pra você desabilitar elas no jogo. Você vai desabilitar as suas skins e as skins dos outros jogadores. Vai ter uma opção dessa. Porque muita gente reclamava que não queria ver player com o Katana pegando fogo, essas coisas. Então, resolveram botar uma opção. Aí fica pra dar opção de qualquer um, né? Qualquer um que quiser desabilitar essas skins, né? As skins do jogo, pode desabilitar agora. Eu vou ser uma delas, né? Eu vou estar desabilitando, não vou estar usando skins no novo Arziz, que é esse aqui. Questão de servidores privados, né? Um servidor privado. Foi uma das causas também da rapaziada estar parando de jogar. Porque tinha jogadores que tinham 2, 3 servidores privados. E achava muito loot. Muito loot bom, bom, bom. E acabava vendendo, né? Por dinheiro e até por GD. Pelo dinheiro do outro modo open world. Já nesse aqui, se você entrar dentro de um servidor privado. E você estiver sozinho, você não vai encontrar quase nada de loot. Em questão de zumbis, isso vai ser normal. Porque pra você pegar XP. Agora em questão de loot, vai ser muito alterado. Foi muito alterado isso aí. Então, um servidor com 40 jogadores e um servidor com 1 jogador. O servidor com 40 jogadores, ele vai ter mais loot do que o servidor com 1 pessoa, 2, 3. Pra tá aquela amenizada, né? Porque, mano, em questão de 2, 3 semanas, já tinha player full loot. E eram os pro players, né? Eram os players que gostavam de jogar. Aí você pegava um iniciante que baixava o jogo contra um cara desse. Ele morria 2, 3 vezes. Ou ele chamava o cara de hack. Ou ele simplesmente abandonava o Aziz, né? O jogo. E isso aconteceu com muitos jogadores. Rapaziada. Isso que mudou. Você também pode encontrar locker no jogo. As caixas de item, você pode encontrar aquelas caixas de pau. Você pode encontrar elas. Pode vir itens bons. Mas a maioria vem item ruim, velho. Eu já tentei pegar. E, nesse modo, vai ser essencial você ter bandagem e vacina. Se você achar uma vacina, bota ela na mochila. E se você achar muita bandagem, não gasta ela. Não gasta ela fácil, tá, rapaziada? Por que, capixaba? Porque os zumbis... Mano, qualquer zumbi que te dá um hit. Ou você vai ficar sangrando, ou você vai ficar... Vai pegar a doença e você vai ter que precisar de uma desses dois itens. Então, de a cada 10 zumbis, 9 vai dar sangramento. E depois do sangramento, se você tomar outro hit, você vai pegar a doença. E você vai ter que ter a vacina ou uma bandagem normal pra estar curando o sangramento. Ficou mais difícil, né? Ficou bem mais enjoativo. Acho que muita gente vai reclamar, vai achar mais difícil. Porque tomou um hit, você tá sangrando. Tomou outro, você tá com a doença. Você vai ter que ter esses dois itens direto na mochila. Então, o penkiller e o antibiótico, ele não vai ajudar nisso, tá, família? Ele vai curar a sua vida. Porém, ele não vai estancar o sangramento. É, e é isso, família. Esse é o novo Survivor. Espero que vocês gostem. Se puder deixar um like. Compartilhar esse vídeo pros seus amigos. Tem outras coisas, né? Que vai ser, que são alteradas. É, não tô falando 100% de que alterou no Survivor. Tem outras coisas. Mas, falei as coisas principais, né? Que é o que o público espera, né? E vamos torcer pra que dê certo, né? Vamos torcer pra que dê certo. Se puder deixar aquele comentário, puder deixar um like, puder se tornar membro no canal. É isso, família. Amo vocês. Vou continuar trazendo vídeos de Warzy, porque eu amo esse jogo.